Olá gente, estou aqui mais uma vez na Casa Bela e Maremança para dizer para vocês que o grande feirão de tecnologia e o carnaval de ofertas na Casa Bela e Maremança continua. Como vocês podem ver, o nosso panfleto promocional que tem validade até o dia 18 de fevereiro com vários modelos de celulares e para começar eu escolhi três modelos para mostrar para vocês. Esse aqui é o iPhone 5C da Apple, celular muito procurado no mercado. Você encontra aqui na Casa Bela e Maremança por apenas 12 prestações de R$ 149,90. Tenho também aqui outro modelo que é um sucesso, o celular Alcatel 7040 com a tela de 5 polegadas e também acompanha gratuito para você essa capinha. E agora para fechar com chave de ouro, o grande carnaval de ofertas Casa Bela e Maremança para tremer a concorrência, esse celular Samsung Galaxy Neo com a prestação de apenas R$ 19,90 por mês. Incrível! R$ 19,90 por mês você desfruta de um celular que tem GPS, baixa o WhatsApp, Facebook. Você só encontra esse preço na Casa Bela e Maremança, no grande feirão de ofertas do grupo. E olha só o que é que eu tenho aqui. O grande livro de Duval José Dantas, O Poder de um Sonho, de vendedor ambulante a fundador de uma das maiores redes do varejo do Nordeste, a Maremança. Grande dica de presente, por apenas R$ 20,00, você vai adorar essa história de Duval, esse grande vencedor. Casa Bela e Maremança, é de casa, é da gente!